Personalidades do Brasil inteiro deixaram mensagens e depoimentos sobre o ícone, a lenda da televisão brasileira. Vamos ver algumas delas. As celebridades publicaram declarações de respeito, gratidão e admiração por Silvio Santos. Alguns, como o apresentador Celso Portioli, se emocionaram ao falar sobre o comunicador. O dia mais triste para a televisão brasileira chegou. Eu nunca imaginei que eu ouviria essa, ou receberia essa notícia da perda do Silvio Santos. E conhecendo o Silvio, se ele pudesse falar alguma coisa agora, ele falaria, não quero choro, não quero homenagens, não quero nada. Porque ele era bem durão nesse sentido, né? Mas não tem como, né? Apresentadores, atletas, artistas de todas as gerações expressaram homenagens, destacando especialmente a conexão única que Silvio Santos tinha com o público. Celebridades brasileiras contaram que cresceram assistindo os programas do apresentador. Algumas tiveram suas oportunidades profissionais através dele. E confessaram que, principalmente, sempre foram fãs de Silvio Santos. Artistas que desenvolveram suas carreiras ao lado de Silvio Santos se emocionaram. Muita coisa eu posso dizer, mas hoje eu te digo... Muito obrigada. Muito obrigada. Aquela menina que você acreditou aos 18 anos, hoje tem 68, faz 50 de carreira e deve muito a você. Obrigada, senhor televisão, seu Silvio. Eu acho que fica aí o seu legado. Legado da família, todo mundo, né? Ele mudou tudo, ele mudou a TV e foi uma grande honra ter conhecido. E várias gerações do mundo da comunicação reverenciaram o apresentador como mestre. Um dia triste, perdemos um dos maiores ícones da TV brasileira. Estou muito emocionada, muito sentido. Ele foi meu mentor, meu patrão, muitas vezes pai da televisão. E eu só tenho que agradecer. Obrigada por você ter sido quem você foi. Você é eterno. Te amo. Gênio, revolucionário, era um pouco de tudo e fazia tudo muito bem. Era o melhor, né? Eu tive o prazer de trabalhar no SBT há alguns anos e era impressionante a devoção das pessoas com o Silvio Santos. Ele sai de cena num momento em que aquela televisão, aquele meio de comunicação que ele inventou, que ele criou, ele não se reconhece mais na modernidade. Hoje estamos vivendo um outro momento e ele tem o time perfeito de sair de cena e deixar esse legado para que nós sigamos adiante. Silvio era o nosso parente. Aquele parente eventualmente distante, mas que estava sempre dentro da nossa casa. Então, se eu tiver que adjetivar uma situação como essa, eu diria, eu estou inlutado. O maior patrão desse filme foi o Silvio Santos. Desde que eu era pintor de cenário, que eu achei que eu era pintor de cenário no SBT, infelizmente todos vão para o mesmo lugar. E eu vou encontrar com ele, lógico. Um pouco da história e legado de Silvio Santos serão contados no mês que vem nos cinemas de todo o país. A cinebiografia Silvio é estrelada pelo ator e apresentador Rodrigo Faro, que interpreta o comunicador. Acho que todas as homenagens feitas para ele, sabe, vão ser pouco, sabe? Porque o Silvio merece... O Silvio é eterno. O Silvio é imortal. Não tem como. Não tem como. Qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente vai estar... Vai precisar de mais, de mais, de mais. É algo... O Silvio não vai morrer nunca. O Silvio vai existir para sempre. Olha, é impressionante porque cada pessoa fala algo diferente, mas que faz todo sentido. Você junta tudo isso e mostra a genialidade, a grandiosidade de uma lenda viva e que será eterna, chamada Silvio Santos.